Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, Sr. Presidente, nós estamos apreciando, na minha opinião, uma matéria sobre a qual devemos nos debruçar com toda responsabilidade, porque é a MP que, originalmente, com 17 artigos, criava a Secretaria de Aviação Civil. Uma atitude que deveria ter ocorrido há mais ou menos três anos atrás. Quem é que, Sérgio Pimentel, como nós, não sofre os engarrafamentos na sua fortaleza, na minha Natal? Eu não digo nem em São Paulo. É na sua fortaleza e na minha Natal. Engarrafamento nas ruas e nos aeroportos. Vá pegar um avião em feriado longo. Vá pegar um avião em período de carnaval. Vá pegar um avião perto do Natal. Vá de sua casa ou do centro para sua casa na hora do russo. O que hoje temos no nosso país são gargalos no campo dos transportes, da mobilidade. E a Secretaria de Aviação Civil foi criada por um homem da provisória com atraso para tentar dar solução a um desses problemas, que é o desafogamento do tráfego aéreo. Por um disciplinamento mais lógico, por uma racional elaboração de plano de recuperação dos nossos aeródromos e aeroportos. E por um ato falho, no homem da provisória que propôs a criação em 17 artigos da Secretaria de Aviação Civil, incluíram 47 artigos para criar uma coisa que se instituiu chamar de RDC. Com atraso, se espera, através de uma situação excepcional, criar facilidades para que obras sejam feitas rapidamente. O que o governo deveria ter começado a fazer há três anos atrás está querendo agora, através da criação de uma situação excepcional de tratamento, de concorrência, de realização de obras, agilizar. Ninguém imagine quem esteja nos ouvindo que a aprovação ou não desta provisória vai atrasar ou não a Copa do Mundo, ou vai viabilizar ou inviabilizar a Copa do Mundo. Não. Não tem nada a ver. A Copa do Mundo, senador Garibaldi Alves, no nosso Estado, ela vai acontecer porque o estádio, a área das dunas já está em curso. E se o estádio estiver feito, a Copa vem. Agora, o que compete à União, recuperação de aeroporto, de Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e etc., é que é objeto do que nós estamos tratando. É o contrabando do que entrou no nome da provisória, que criava uma Secretaria de Aviação Civil, que devia ter sido criada há bastante mais tempo para que obras estivessem em curso há muito mais tempo, para que agora, de forma atropelada, se possa resolver um problema que é, inclusive, de forma, apresentado de forma inconstitucional. O que é que...